Jesus Solitário, me preparando pro meu último ensaio Depois disso que vou ir buscar do 21 de maio Aquele 21 de maio que a gente se encontrou Ah, meu amor, do you remember the time When we fell in love? Adiciona isso na sua pub Que saudade do seu hug Será que é amor? Parecia muito mais Meu anjo, minha flor Minha canção de paz A luz do teu olhar Clarei o meu viver Não posso mais ficar Sem você Olá, meu amor Deixa eu sentir o teu calor Posso pedir só um favor Fica comigo Olá, meu amor Deixa eu sentir o teu calor Posso pedir só um favor Fica comigo É tipo aquele som do girassol do Cidade Negra Mas eu não sou nenhum Tony Garrido nega Me senti traído pelo seu jeito meiga E suas palavras não são direta se endireita Porque eu já tive muita desfeita Respeita onde a gente pude chegar Mas ficou só a letra Mas ficou só a letra Teve dias que eu só escutava a viagem Teve outros que eu só olhava a sua imagem Deixei mensagem, cê não respondeu Agora só ouço o bilhete Trilha sonora de quem perdeu E hoje eu tô ouvindo samba raro Max de Castro e me pergunto o que que aconteceu Éramos tipo funk negra E agora sou só eu Olá, meu amor Deixa eu sentir o teu calor Posso pedir só um favor Fica comigo Olá, meu amor Deixa eu sentir o teu calor Posso pedir só um favor Fica comigo Fica comigo